O PK-XD atualizou e trouxe várias novidades. Uma delas é seguindo o pavão. E eu consegui seguindo o pavão abrindo o Pad Pod, que custa a pena 25 gemas. Você se considera jogador de muita sorte? Coloca nos comentários que eu quero muito saber. Agora eu vou mostrar a vocês onde que estão todas as 5 caixas secretas. Mas antes, já deixe seu like fanático e se inscreva aqui no canal se você for novo. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. A primeira caixa secreta está aqui na fila das casas, em cima daquela cenoura. Eu precisei tomar um power up para conseguir alcançar. Você vai precisar de usar um transporte. Eu usei essa nave para poder subir lá em cima para conseguir alcançar a caixa secreta. E nela vem 800 moedas. A próxima caixa secreta está aqui na casa, em exposição. E nela vem 800 moedas. Dentro do chapéu de pane do robozão, também tem uma caixa secreta. E nela tem 3 gemas. Mas tome muito cuidado, porque esse chapéu, ele é vazado. Então tome cuidado para você não cair. Aqui perto do quiosque, também tem uma caixa secreta. E nela vem 800 moedas. E para você estar pegando a última caixa secreta, você vai precisar estar usando a picareta. E nela vai estar vindo 3 gemas. Não esqueça de deixar o seu like. E obrigado por assistir.